De comida pra ele, encheu, botou uns dois quilos de comida, dizendo a minha mãe, botou muita comida pra ele Falou, pode botar mais, pode botar mais E amarrou meu pai e mandou todo mundo correr na frente Desce correndo, desce correndo, desce aqui, passa aqui, passa aqui, não deixa arrasto Passa no cascai aqui, passa aqui E chegou lá no rio e falou, ó, dentro do rio, dentro do rio Anda fora não, dentro do rio Ele tinha um poção fundo lá, dizendo a minha mãe Ele falou, pula dentro do poção, pula dentro do poção Não anda na areia não, pula dentro do poção E se olhar pra trás eu atiro E ele comendo, pô, ele andando e comendo, falando isso, comendo Tanto que o bicho tava abrocado, comendo Aí chegou, aí a polícia atrás já, no vácuo Aí ele, e já começou o helicóptero, o helicóptero já chegou E sobrevoando eles, e não tava achando Ele achou uma loca de pedra lá, beirando o Zico já Na divisa lá do Zico No Zico lá, e escondeu eles lá na loca E botou folha de... folha de coqueira em cima E ficou lá quietinho, quietinho E aí o helicóptero passando, mandou a Miché tirar uma roupa A Miché tava com a camisa vermelha, mandou tirar Porque chamou muita atenção, mandou tirar E trenheira E a polícia viu A polícia viu, começou a trocar Deu um tiro E meu pai falou, nossa, eu vou morrer agora Acho que ele tava dando tiro em nós Vou morrer agora Deu tiro neles lá Aí começou a trocar tiro Aí o cara falou pro meu pai, velho Antes de começar a trocar tiro Ele falou assim, ó Falou, ó, eu queria errar tiro Mas eu não erro tiro E foi o prazo da polícia achar ele Ele deu um tiro Ele deu um tiro Foi Tama na cabeça do cara E deu outro tiro Tama no peito do cara E tinha quatro policial Aí os outros dois ficam trocando tiro Aí ele afastou O policial afastou ele do Do meu pai lá Aí ele conseguiu sair E... E começou a trocar tiro, trocar tiro E sumiu o cara Sumiu De novo Cê tá é doido, moço O cara sabe, moço Moço E não deixa rastro Não deixa Cê tem ideia A polícia falou que nesse período Lá da casa Até no canavial No... Até no canavial Até no canavial lá no Rio Diz que achou uma pegada dele Uma pegada E uma pegada de uma mulher Aí eles já sacaram Que de chegar lá As portas tudo ligadas A atrizão ligada A porta aberta E já desceram no rastro Ele disse que achou uma pegada A 200 metros E a outra lá beirando do rio Cê tem ideia Tchau Tchau Tchau